Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! 1995, Arraial do Cabo Eram minhas férias, e naquele final de semana, meus pais resolveram fazer o que faziam toda semana. E eu, a antissocial da família, odiava viajar. Fomos, meus pais, tia Sá, a sobrinha dela, que não me lembro o nome, mas me chamava de prima, e eu. Meus pais ficaram dois dias e me deixaram com aquela tia, super pra frente, e a sobrinha, que se não fosse minha prima, eu chamaria de desinibida. Na primeira noite sem meus pais, fomos a um bar, e a prima desinibida veio no meu ouvido dizer que precisava de ajuda. Levantei, e fomos até uma área com mesas de sinuca. Chegando lá, ela me explica que estava afim de um menino, mas que a condição para que ele ficasse com ela era que eu desse um beijo no primo dele. Acho que naquele dia, começou minha péssima relação com a palavra não. De cara neguei, porque nunca havia beijado na boca, mas ela insistiu tanto e fez parecer que eu apenas emprestaria algo rapidamente ao guri. No caso, minha boca, língua e saliva. Pois bem, fui conhecer o tal. Não me recordo muito bem da aparência, mas era um menino branco, na época da minha estatura, e pro meu estranho gosto, feio. Mas, prometi e cumpri. Bejei o garoto. Me lembro de muita saliva, uma língua nojenta, enorme e áspera. Bem áspera. E eu abrindo os olhos pra ver se aquilo terminava logo. Resultado. Hospital Geral de Arraial do Cabo, vomitando e com enjoo. Diagnóstico. Meu psicológico fudeu meu corpo. E daqui em diante, vocês verão quantas vezes meu psicológico mandará na minha vida, na minha alma. Só fui beijar novamente quatro anos depois. Acho que fiquei traumatizada. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros pra você. E tenha uma boa história. Buquerang apresenta Nasci para ser traída De Suellen Sauer Narrado pela própria autora Sound Design Sperling Studio Resumo Livro dividido em capítulos por ordem cronológica dos inusitados namoros da autora Conta desde o primeiro beijo aos 11 anos Para ajudar uma prima a ficar com um rapaz E cuja inexperiente menina foi parar no hospital Com nojo da língua áspera e babada do Felizardo Até a sucessão de traições Que já levaram um quadro de depressão Namorou um jogador atualmente no maior time de futebol do país E descobriu que ele era casado pelo jornal depois de meses Teve um relacionamento de quase dois anos com o ídolo do funk nacional E tem muitas histórias insólitas dessa época E, por fim, encerra o livro com uma traição recente Porém, dessa vez não contou o que sabia do ocorrido E foi dispensada por ciúmes do partner traidor Livro leve, surpreendente E que mostra um movimento antifamiliar Cada vez mais comum Onde a traição virou quase que regra do jogo Chamado amor Ainda assim, a autora mostra-se apaixonada pela vida E parece ter aprendido a carregar as dores E alegrias de viver intensamente Prova que ser caminho às vezes É mais bonito e enriquecedor do que ser morada Prefácio Começo escrevendo esse livro de maneira no mínimo estranha Como tudo de mais legal que acontece na minha vida Dentro do carro Na estrada Voltando de uma jornada de 19 horas de trabalho Falo com uma amiga no WhatsApp Enquanto um produtor e um figurinista Dormem no banco de trás Falamos sobre minha mais recente dor de amor E ela, pela milésima vez Diz que eu deveria escrever um livro Muitas pessoas me falam isso há muitos anos Mas apesar de eu amar escrever Sempre tive preguiça Porém, já há alguns meses Vinha considerando a ideia de um livro com crônicas Textos que já publiquei em minhas redes sociais E fizeram, entre aspas, sucesso Agora não O bichinho mais louco que habita em mim disse Vai E quando ele diz Eu me jogo Em tudo Escolhi o curso da faculdade assim Fui morar em Londres assim E já fiz muitas loucuras assim Pois bem Vou contar sobre uma vida amorosa muito louca Feliz Dolorida E com grandes aprendizados Assim também Tenho certeza Que se algum louco quiser ler meu livro Vai ao mesmo tempo gargalhar E sentir as dores físicas Que senti por sempre amar demais Ou Por me apaixonar rápido demais Eu espero Que quando eu colocar o ponto final desse livro Eu tenha descoberto o motivo Pelo qual o dói tanto amar alguém Se já passei pelo hospital do amor tantas vezes Meu coração remendado Quer contar e aprender Se olhando no espelho das histórias a seguir E frear a dor Ou no mínimo Aprender a lidar com ela Partiu 1995 Arraial do Cabo Eram minhas férias E naquele final de semana Meus pais resolveram fazer O que faziam toda semana E eu A antissocial da família Odiava viajar Fomos Meus pais Tia Sá A sobrinha dela Que não me lembro o nome Mas me chamava de prima E eu Meus pais Ficaram dois dias E me deixaram com aquela tia Super pra frente E a sobrinha Que se não fosse minha prima Eu chamaria de desinibida Na primeira noite Sem meus pais Fomos a um bar E a prima desinibida Veio no meu ouvido Dizer que precisava de ajuda Levantei E fomos até uma área Com mesas de sinuca Chegando lá Ela me explica Que estava afim De um menino Mas que a condição Para que ele ficasse com ela Era que eu desse um beijo No primo dele Acho que naquele dia Começou minha péssima relação Com a palavra Não De cara neguei Porque nunca havia beijado na boca Mas ela insistiu tanto E fez parecer Que eu apenas emprestaria Algo rapidamente ao guri No caso Minha boca Língua E saliva Pois bem Fui conhecer o tal Não me recordo muito bem Da aparência Mas era um menino branco Na época da minha estatura E pro meu estranho gosto Feio Mas Prometi E cumpri Beijei o garoto Me lembro de muita saliva Uma língua nojenta Enorme E áspera Bem áspera E eu abrindo os olhos Para ver se aquilo Terminava logo Resultado Hospital Geral de Arraial do Cabo Vomitando E com enjoo Diagnóstico Meu psicológico Fudeu meu corpo E daqui em diante Vocês verão Quantas vezes Meu psicológico Mandará na minha vida Na minha alma Só fui beijar novamente Quatro anos depois Acho que fiquei traumatizada Dois mil Igreja São Judas Tadeu São Gonçalo Se o Marco Antônio Soubesse a confusão Que ele se meteria Ele jamais teria ido Naquela missa E pedido a minha mãe Para ficar comigo Ficamos na rua Ao lado da igreja Enquanto minha mãe Me aguardava na igreja Lotada A coroa foi muito parceira Porque ela nem gostava Muito de ir à missa Depois dessa ficada Namoramos alguns meses Sentados na calçada Da minha casa Detalhe Dávamos apenas selinhos Eu era uma perfeita Retardada Aos 15 anos E até hoje Não entendo o porquê De não permitir ser beijada Será que era trauma Do primeiro beijo? O Marco Óbvio Não aguentou namorar Uma das meninas Mais populares da escola Mas que não beijava na boca Mas eu tinha concorrência E forte Camille Corpo desenhado Lindos cabelos cacheados E dona de uma personalidade Tão forte quanto a minha Camille e eu Disputávamos tudo nessa época Fazíamos jazz Em escolas diferentes Mas modesta parte Sempre ganhei Os primeiros lugares De qualquer competição Que minha academia participava Quando chegava a época De gincana na escola Não era academia Contra academia Era Suelen versus Camille Nós coreografávamos Nossa turma E disputávamos Como fosse final Da Copa do Mundo Não me lembro De ter perdido Uma única vez Só quando se tratou De Marco Antônio Esse Ela levou o campeonato E ostentou a taça Ele terminou comigo Aliás Ele simplesmente sumiu E apareceu namorando ela Com isso Descobri que havíamos terminado Fiquei bem triste Mas antigamente Me recuperava Da fossa De forma Bem diferente Ah Marco Antônio Nada comigo Ficava barato E era tão simples Minha filhada de casamento Jaqueline Prestava tão pouco Quanto eu No computador Fizemos uma arte interessante Pegamos o desenho De um burro Animal Pintamos seus olhos De azul E a sua crina De amarelo Marco era louro Do olho azul E deixamos um recado Mais ou menos assim O Ibama está procurando Esse animal Da foto ao lado Que atende pelo nome De Marco Antônio E o sobrenome Que não me lembro agora Caso você tenha informações Ligar para XXX Imprimimos muitos cartazes E um grupo de roqueiros Amigos da Jaque Colou por muitos postes No caminho do nosso colégio E da casa dele A farra foi geral Mas não parou por aí Eu era cruel Mesmo com as limitações De idade E recursos Mandei fazer uma faixa Aquelas de ráfia Que anunciava também Algo falando mal dele E de madrugada Penduraram na entrada Da rua Sem saída Que ele morava E para finalizar as homenagens Fui a uma rádio comunitária Com um rascunho na mão E pedi para que o locutor Gravasse uma fita Com uma linda mensagem Que me lembro Ter como música de fundo Uma do NSYNC Grupo que eu era Super fã na época Contratei um carro de som Aqueles que anunciavam As ofertas do mercado do bairro E no dia do aniversário dele Diante de todos os amigos O carro de som parou Em frente à festa E começou a anunciar Uma bela homenagem Que no final Terminou em lágrimas Torrenciais De ódio de mim Pronto Eu estava realizada E claro Depois arrependida Passei o mês seguinte Levando cestas De café da manhã Na casa dele Todos os sábados Antes de ir para o inglês Hoje Só penso em uma coisa Minha mesada Era ótima No ano seguinte Eu já super velha No auge Dos meus 16 anos Trabalhando Já na universidade Tive um namoro De oito meses Com o melhor amigo Do Marco E por sinal Ex-namorado De uma amiga minha A Sibeli Terminamos Porque ele me traiu Você acabou de escutar Um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo Acesse Tocalivros.com Ou baixe o aplicativo Da Toca Livros Não esqueça De se inscrever No canal E curtir Nossos vídeos Toda semana Um título novo Para você escutar Desejamos Mais horas De audiolivros Para você Até a próxima história Até a próxima história Até a próxima história Tchau Tchau